Por que que a carteira dos outros sempre parece melhor do que a sua? E hoje eu quero falar de um tema que eu acho que todo mundo vai se identificar. Uma sensação estranha de que quando você olha uma carteira das outras pessoas, a carteira das outras pessoas sempre parece melhor do que a sua. E você não precisa se sentir mal, se sentir culpado, se sentir que você precisa fazer alguma coisa diferente. E hoje eu vou explicar um fenômeno matemático de por que isso acontece e que isso é absolutamente natural. E ao mesmo tempo, depois de explicar esse fenômeno, eu quero dizer que é possível, sabendo do fenômeno, se aproveitar dele. Tem um fenômeno matemático, a falha em analisar isso tem um nome, chama-se viés de sobrevivência. E hoje eu vou explicar o que é o viés de sobrevivência e você vai entender claramente como isso afeta os seus investimentos. Sempre que alguém quiser se exibir para você, agora você vai saber o que é, mas vai entender da maneira clara de como isso funciona. Eu estava procurando alguns exemplos, acontece em todos os aspectos, mas tem um aspecto que foi muito claro da gente ver e que é muito parecido com o exercício de investir em ações ou investir em vários portfólios ao longo do tempo. E o exemplo disso foi que, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano levou para os cientistas que estavam trabalhando em como desenvolver formas de ganhar a guerra, usando a ciência e não somente as práticas militares que estavam lá nos manuais de guerra, que é quase uma ciência ensinada nos quartéis durante muito tempo, e desafiar os padrões normais de por que aquilo estava acontecendo, se aquilo era a coisa certa a ser feita. E um dia eles levantaram dados sobre os aviões ingleses que estavam voltando para a Inglaterra depois das missões de ataque na Europa e eles trouxeram para o matemático, pediram a ele que fizesse um estudo de como deveriam blindar os aviões para que as missões fossem mais efetivas. E a blindagem tem um custo, toda vez que você blinda um avião ele fica mais pesado, ficando mais pesado ele se move mais devagar, ele é um alvo mais fácil, ele gasta mais combustível e por isso ele tem menos autonomia. Então blindar, só blindar não é a solução. O desafio era onde blindar e o quanto blindar. E aí eles mostraram a figura de um avião, típica de um avião e onde os tiros se distribuíam. Quando os generais apresentaram os dados ao matemático de onde as balas atingiam o avião, sugerindo, olha, esses são os pontos onde os aviões sofrem tiros. Então, como que eu deveria distribuir sobre esses pontos a blindagem dos nossos aviões? Porque esse é o ponto onde as balas vão. E aí o matemático falou, olha, aí não são onde as balas vão. O importante é os aviões que você não está vendo. As balas não estão só aí. As balas que interessam são nos aviões que estão no fundo do mar ou espalhados na Europa. E aí ele desenhou qual é a média dos aviões, não só os aviões que pousaram. E aí provavelmente você vai ver esse outro gráfico de como os tiros se distribuem em um avião. E claramente dá para perceber que os tiros verdes são os tiros que atingem o avião, mas não derrubam o avião. E os tiros vermelhos são os tiros que atingem o avião, só que esses aviões não pousam, eles estão no fundo do mar. Ou em algum lugar na Europa. Então, o desafio era saber qual a informação dos aviões que não voltaram. E a partir disso, eles blindaram justamente as partes sensíveis do avião e efetivamente isso ajudou os aliados a ganharem a guerra. Você está me perguntando, mas o que tem isso a ver com o investimento? O que tem a ver com a carteira do meu amigo? Então, agora eu vou mostrar um outro dado que é muito parecido. Eu vou comparar o Ibovespa com as ações do Ibovespa. E aí a questão é muito simples. Eu peguei as ações do Ibovespa e calculei o retorno médio das ações do Ibovespa e comparei com o Ibovespa. O Ibovespa teve um retorno médio nos últimos três anos de 14%. Enquanto que as ações do Ibovespa tiveram um retorno médio nos últimos três anos de 18,5%. Dá uma diferença de 4% ao ano. Essa diferença nos últimos cinco anos é ainda maior. Nos últimos cinco anos, o Ibovespa subiu 21% ao ano. Você lembra da história da quinta onda? A quinta onda continua, né? A média da carteira dos Ibovespa subiu 28% ao ano. Dá uma diferença de quase 7% nesses últimos cinco anos. Nos últimos dez anos, essa diferença também existe. Nos últimos dez anos, o Ibovespa subiu somente 5% ao ano. Perdeu do CDI. E as ações do Ibovespa subiram em média 9,40% ao ano. Dá uma diferença de 4% ao ano. Então, você vê que existe um certo padrão dessa diferenciação entre as ações e o próprio Ibovespa. Essas diferenças parecem pequenas, mas elas vão se compondo ao longo do tempo. Enquanto que nos últimos três anos o Ibovespa subiu 49%, as ações do Ibovespa subiram em média 67%. Nos últimos cinco anos, enquanto o Ibovespa subiu 160%, as ações do Ibovespa subiu 244%. E o que explica esse fenômeno se a gente está falando basicamente da mesma coisa? É porque as ações do Ibovespa não são os aviões que decolaram. As ações do Ibovespa são apenas os aviões que pousaram. O que explica a diferença são as ações que saíram do Ibovespa. Ou seja, as ações que caíram, as ações que foram eliminadas, abatidas. E isso vai acontecer. Isso é inevitável. Obviamente, quem apresenta um portfólio para você, apresenta somente as ações que pousaram, as que sobreviveram. A gente não está falando das ações que foram abatidas. Então, quando ele te mostrar um portfólio, saiba que aquele portfólio é melhor do que a média do retorno da carteira dele que ele está te mostrando. Então, não se sinta mal com isso. E qual o conselho? Assim como o matemático disse para os generais que eles não deveriam blindar todo o avião, você não tem que comprar proteção para todo o avião. Você tem que comprar proteção para as partes sensíveis. para os momentos sensíveis. Nesse caso, basta você evitar os aviões que podem cair. Eu acho que existem algumas coisas mais... meio que o bom senso vai dizer quais são os aviões que vão ter maior chance de pousar daqui a 10 anos e quais são os aviões que têm maior chance de cair daqui a 10 anos. E, para você ser um investidor melhor, basta ficar fora dos aviões que vão cair. Obrigado. 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 Obrigado.